DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Tô descendo pra baixar do jet de sonata com os plaques no bolso No caminhão eu converso com o pai, agradeço o presente pelo meu esforço Quem me viu no passado triste, amagurado e um sorriso no rosto Jamais ia acreditar que o pobre menino não tá mais no poço Hoje é brindinho de ciroque, banho de loja que nóis faz no choque Quando chega os bicos entram em choque, ó os menores chegando com os pacotes Truque speed no pé, né que choques e uns kit importado da ordem E com as gata no zap é só love, a fé no pai é o que nos torna forte Pra falsa mídia nóis nem dá ibope, me afasto da brilha dos lóis Com muito trabalho e um pouco de sorte, Brasil, nóis estoura no norte Hoje é jet de naveira, no toque da panameira Espelho pra criançada e pra toda quebrada que é massa funkeira Pinhão de segunda-feira, é o coringa que arrasta as princesas E pro desacreditado, olha para baixo é o menor, subi na ladeira Hoje é jet de naveira, no toque da panameira Espelho pra criançada e pra toda quebrada que é massa funkeira Pinhão de segunda-feira, é o coringa que arrasta as princesas E pro desacreditado, olha para baixo é o menor, subi na ladeira Tô descendo pra baixada um jet de sonata com os plaques no bolso No caminhão converso com o pai, agradeço o presente pelo meu esforço Quem me viu no passado triste, amagurado, sorriso no rosto Jamais ia acreditar que o pobre menino não tá mais no poço Hoje é brindinho de siroque, banho de loja que nóis faz no choque Quando chega os bicos entram em choque, olha os menores chegando com os pacotes Luke Speed no pé, Nike Shocks e uns kit importado da Oakland E com as gata nos a pessoa love, a fé no pai é o que nos torna forte Pra falsa mídia nós nem dá ibope, me afasto da brilha dos lojas Com muito trabalho e um pouco de sorte, Brasil, nós estouro no norte Hoje é jet de naveira, no toque da panameira Espelho pra criançada e pra toda quebrada que é massa funkeira Pinhão de segunda-feira, é o coringa que arrasta as princesas E pros desacreditado, olha para baixo é o menor, subi na ladeira Hoje é jet de naveira, no toque da panameira Espelho pra criançada e pra toda quebrada que é massa funkeira Pinhão de segunda-feira, é o coringa que arrasta as princesas E pros desacreditado, olha para baixo é o menor, subi na ladeira